Um pouquinho da trajetória, né, que é o caminho até a minha casa no sítio, né, a gente comprou um terreno lá pra fazer a nossa casa, já construímos lá os sapatos da casa, né, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da trajetória. A gente não mora no sítio, tá bom? A gente mora aqui na cidade, só que como a gente gosta muito do sítio, muito da natureza, muito dessa paz, dessa vibe, né, que a natureza dá, longe de barulho de carro, de... da cidade, de bar, dessas coisas todas, né, então a gente procurou um lugarzinho de paz, de tranquilidade pra gente sossegar, né, passar nossos dias, que futuramente iremos morar aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dessa trajetória, então vocês vão ver, né, que tem bastante casa já, tem mercadinho, tem açorveteria, tem açougue, tem igreja, tem aquário de jogar bola, tem muita coisa aqui bacana, muita gente já mora aqui, vê muita gente na cidade pra cá, passar final de semana com a família, né, que aí já mora aqui, então eu espero que vocês curtem, não reparem na seca, né, gente, porque ainda não está chovendo, né, por isso que tá tão seco, mas eu prometo, porque quando começar a chover, eu vou fazer um vídeo pra vocês, só pra vocês verem a diferença, né, porque o sertão é assim, né, ele renasce na chuva e a gente sabe, né, então não reparem, porque isso é temporada, logo, logo vai chover, né, em breve, e vocês verão a diferença. Essa ainda é longa, espero que vocês gostem, né, desse trajeto, porque eu amo, né, eu amo demais, eu sempre venho por aqui, eu vou vir sempre, quando minha casa estiver pronta, eu também vou dormir pra cá, então eu vou andar mais vezes por aqui, e assim, gente, é, é, logo, logo eu vou gravar outros vídeos pra vocês, e eu vou falar outras coisas, então esse daqui é só o inicial, só pra vocês verem, é, a minha casa. Depois desse vídeo, é, da inicial, eu vou colocar uma foto, né, assim, da minha casa, que é no pôr do sol de tardezinha, então, como eu tô gravando agora de manhã, aí a foto vai ser no pôr do sol, então não se questiona, ah, por que que a foto tá de noite, é porque eu vou só falar pra vocês verem como é lindo, 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 quando só se põe lá. Então, pessoal, mais tarde, vou gravar outro vídeo, viu, pra eu ir me dar nesse aqui, pra gente dialogar, conversar, e até logo, viu, meus amores? E aí, né, bora andar, bora conversar, bora falar dos planos, é, bora aqui falar do nosso futuro, porque, gente, eu tenho um futuro, ó, em nome de Jesus, eu tenho um futuro maravilhoso pela frente, espero que você também tenha, e eu espero que você vá conquistando metas, eu estou conquistando as minhas aos pouquinhos, né, com fé em Deus, muito trabalho, muito suor, mas muita gratidão, né, muita paz no coração, de que tudo tem seu tempo, e, gente, como é que tá sendo o domingo de vocês, hein? Gente, eu tô aqui, deixa eu virar aqui o seu lado, ó, pensa no lugar que eu gosto, sério, gente, é tão bom tá só, que vocês tenham um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de boas coisas, boas vibrações, né, é, tudo de bom pra vocês, e que vocês estejam, assim, com a família de vocês, com as pessoas que vocês amam, com os amigos, ou sozinhos, como tem o momento de vocês, gente, porque, olha, cada momento é único, cada momento é especial, cada pessoa é único, especial também, então aproveitem o momento, as pessoas, a vida, né, então é isso, meu povo, eu tô aqui dando uma voltinha, meu marido tá lá, ele tá na nossa casa, na nossa sapata, né, da nossa casa, e eu vim aqui andar um pouquinho, refletir, pensar, você, hum, o que que você anda fazendo, o que que você anda pensando, o que que você anda planejando pro seu futuro, olha, alguém me diz que não é bom planejar, não é bom viver a vida, assim, muitos planejamentos, porque a gente pode se frustrar, né, com certeza, mas, gente, ter meta é tão bom, é tão gostoso, sabe, assim, você realizar uma meta, você realizar um sonho, que você quis tanto, que você lutou tanto pra conseguir, isso é tão gostoso, eu amo, sabe, assim, eu não me imagino sem meus planos, e se não der certo, né, ah, não deu certo, que pena, foda-se, não deu certo, eu vou ter outros, eu vou sempre ter outros planos, eu vou sempre lutar, se eu conquistar, se eu conseguir, pelo menos, é, chegar num terço dos meus sonhos, dos meus planos, sabe, assim, eu vou ser uma pessoa realizada, eu vou ser feliz mesmo, gente, gente, só não posso viver uma vida estagnada, uma vida só de trabalhar e comer, uma vida parada, sabe, eu não posso ter uma vida dessa, eu tenho que ter minhas metas, eu tenho que sentir no peito aquela emoção, aquela adrenalina, sabe, assim, aquele prazer, aquela felicidade, sabe, em conquistar o que eu tanto fiz, e eu vou lutar pra isso, eu vou lutar pra conquistar o que eu quero, e se alguma das coisas que eu quero não der certo, tudo bem, tudo bem, a vida é um jogo, embora a gente ganhe, outra hora a gente perde, assim mesmo, né, então não vou desanimar, você também não desanime dos seus sonhos, se alguém fala pra você que você não vai conseguir, né, você vai sim, porque só depende de você, e não das pessoas, então tenha isso com a sua cabeça, que o seu futuro, a sua vida, as suas ações, depende de você, não bote isso pra ninguém, não bote essa responsabilidade pra ninguém, porque é sua responsabilidade, né, a sua vida, a sua felicidade, só depende de você, é uma responsabilidade sua, então se você não conseguir, não culpe ninguém, porque, meu amigo, cada um tem sua vida, cada um tem suas escolhas, né, cada um tem seus problemas, então, gente, vamos ter sabedoria, né, e vamos ter consciência de que a nossa vida só depende de nós, né, tem coisas sim que vem, tem coisas que dependem do tempo, tem coisas que dependem de outras coisas, mas a maioria delas depende de nós, a maioria delas, muitas vezes, depende só de nós, e agora eu vou sentar aqui, né, debaixo dessa árvore, porque está sol, e eu vou conversar aqui um pouquinho com você, agora sim, agora que você tá ali, porque tava tão bom, né, na sombra, o negócio tá sol, gente, olha que, no início do vídeo, né, eu fiz, é, algumas imagens, do caminho até a minha casa, né, a gente comprou um terreno, um terreno no sítio, né, a gente mora na cidade, só que a gente gosta muito de sítio, meu marido, gente, eu cresci no sítio, vai lá, eu cresci no sítio, né, e eu adoro o sítio, eu amo o sítio, eu gosto demais, então, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu jardim, eu quero ter meus filhos, eu quero ter um sítio, sabe, ser um lugar tranquilo, com esse vento, sabe, assim, essa brisa, é tão bom, pessoal, é tão bom ter paz, morar, morar num lugar onde tem muito carro, longe de muita zoada, e, e a gente comprou um sítio, né, já tá aí com três anos, a gente comprou esse terreno aí, pra fazer a nossa casa, pagamos, graças a Deus, com muita dificuldade, mas a gente conseguiu pagar o nosso terreno, né, a gente conseguiu fazer a nossa sapata, então, como a gente, é, trabalha, ganha um salário mínimo, nós dois, e não tem filho, a gente decidiu investir, na nossa casa primeiro, né, aí, o que que acontece, a gente pagou o nosso terreno, quitou ele todinho já, e foi juntando dinheiro, pra comprar material da nossa casa à vista, então, é, o que falta, assim, comparado ao que a gente já comprou, já pagou, é quase nada, na verdade, só tá faltando aí, telha, madeira, e alguns cimentos só, e o pedreiro só, bem dizer, só falta isso, o resto, de tijolo, de ferro, de sapata, de, 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 assim, inclinação, essas coisas, tudo a gente já tem, graças a Deus, ganhei algumas coisas, né, a gente ganhou algumas coisas, eu tive meu marido, que tem uma empresa de construção, ganhei algumas cerâmicas, pro banheiro, pra tocar na cozinha, ganhei uma pia de mármore, ganhei a churveira, ganhei a pia do banheiro, né, então, graças a Deus, pra vocês verem, porque meu Deus é maravilhoso, né, ele já amestou muito a gente, então, não tem dificuldade, pra gente fazer a nossa casa, quer dizer, ter tem, né, só o que a gente vai lá e faz, porque, que nem eu falo pra eles direto, eu digo, a gente é só nós dois, não tem filho, a gente não sabe o que é ter um filho, precisando das coisas, querem as coisas que não poder ter, então, antes da gente ter um filho, bora ter, no mínimo, é suporte, né, bora ter uma casa, bora ter comissão, para dar as coisas pra ir, porque a gente não tem nada mais triste do que um filho, é, querer as coisas, e os pais não poder dar, então, como a gente não tem filho, pra mim, a gente não tem dificuldade, e a gente tá aproveitando os momentos na nossa vida, né, que Deus tem amassado muito, pra gente conquistar, conquistar algumas coisas que a gente quer, né, e é isso, pessoal, é um pouquinho da nossa história, futuramente, né, eu espero que, cada vez que a gente for mexer na nossa casa, cada vez que a gente for levantando, cada vez que a gente for fazendo esforço na minha casa, porque futuramente eu pretendo levantar, né, agora esse ano ainda, e depois que eu levantar, aí eu vou pintar, vou colocar fogo, vou colocar o celanato, vou fazer a minha área, vou fazer o meu jardim, né, vou fazer também a minha horta, então, tudo isso eu quero compartilhar com vocês, é, pequenas coisas da minha vida, do meu dia a dia com vocês aqui no meu canal, e eu espero que vocês gostem, de verdade, porque eu sou isso, essa é a minha vida, as coisas que eu gosto, e eu sou uma pessoa assim, que eu posso estar bem vestida, maquiada, uma vez perdida, né, porque também não sou muito disso, mas, é, eu vou sempre ter a humildade, porque eu vim de uma família muito humilde, a família do meu marido, são pessoas maravilhosas, então, eu não quero, é, passar uma imagem que não existe, pessoal, é, não existe mesmo, então, eu quero sempre mostrar pra vocês, a pessoa que eu sou, né, e quem me conhece vai olhar meus vídeos e vai dizer, ah, ela não é assim, não, não, quem me conhece vai olhar meus vídeos e vai dizer, ela realmente é assim, então, gente, vamos ser mais transparentes, né, porque independente da, da vida virtual ou não, né, a gente somos pessoas, temos famílias, então, vamos honrar isso daí, vamos honrar a nossa imagem, a nossa vida, a nossa credibilidade, e vamos ser reais, pessoas reais, né, com sons reais, com dificuldades reais, né, então, pessoal, olha, eu espero que vocês, é, tenham essa paz, né, em qualquer lugar que vocês tiverem, de, também, independente de estar com alguém ou não, saber ser só, saber aproveitar, né, a solidão, porque eu sou uma pessoa muito solitária, é solitária, né, muito solitária, conheço muita gente, falo com muita gente, né, porque eu trabalho numa loja, eu faço tudo, eu atendo, eu vendo, eu limpo, eu faço tudo lá, então, eu conheço muita gente, pessoa, muita gente, muita, só que eu amo estar sozinha, sério, eu amo estar sozinha, eu gosto, eu gosto de, de olhar pro céu, de olhar pra natureza, e pensar, sabe, nas coisas boas, pensar na grandeza de Deus, né, porque gente, que lugar lindo, né, nosso Brasil é tão lindo, é tão maravilhoso, e eu tô no Nordeste, né, eu tô aqui, no sertão da Paraíba, num momento assim, tá muito seco, ah Mari, tá seco demais, gente, quando chove, isso aqui é cheio de planta, é cheio de mata, é cheio, mas agora não tá chovendo, né, e tá meio seco, mas eu espero que quando começar a chover, vocês vejam, viu, a diferença, porque vocês vão ver a diferença, é lindo, é perfeito quando chove, sabe a Fênix, quando ela renasce, o Nordeste é do mesmo jeito, o Nordeste renasce, ele floresce, ele fica verde, ele fica lindo, 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 e eu amo aqui, gente, vocês já viram todo o sol no Nordeste, o lacer do sol, olha, de todos os lugares que eu já passei, de todos os lugares que eu já andei, esse aqui é o lugar que eu acho mais bonito, eu amo, eu sou mais, eu sou apaixonada pela natureza, e, ó, futuramente eu pretendo comprar, uma câmera melhor, porque agora eu tô usando o meu celular, da Xiaomi, né, mas eu pretendo comprar, uma Google, então gente, eu espero muito evoluir, fazer outros vídeos, fazer vídeos viajando futuramente, né, quando eu for na praia, quando eu for em alguns lugares, com meu marido, porque a gente comprou uma moto pra viajar, mas, esse ano a gente não vai viajar ainda, porque a gente tá com outra prioridade, que é a nossa casa, mas futuramente, ano que vem, eu espero que eu nunca fui na praia, vocês acreditam? Lá onde eu moro, lá onde eu moro não tem praia, lá tem muito rio, muita água, doce, mas, eu nunca fui, eu já, talvez eu já tenha tido a oportunidade de ir, né, porque minha patrova é direto, mas eu só quero ir com meu marido, porque, assim, eu quero conhecer tantos lugares com ele, sabe, assim, porque a gente conversa, a gente tem pensamentos que eu não consigo ter contra as pessoas, sabe, assim, porque tem gente, assim, que não tem aquela vibe, aquele pensamento, aquela visão que a gente tem, né, tem pessoas que não tem, e ele tem muito, a gente tem muito com em comum, e, gente, eu espero compartilhar isso tudo com vocês, né, desculpa por qualquer coisa, se o meu vídeo não for muito, que vocês estão procurando, mas, eu não quero, eu não quero fazer o que as pessoas querem que eu faça, eu quero fazer o que eu sinto, que eu tenho que fazer, e se alguém se identificar, né, se alguém gostar, eu vou ficar muito feliz, muito amém, muito feliz mesmo, porque isso daqui, pra mim, é um entretenimento, né, é algo assim, que eu gosto muito de YouTube, eu gosto muito de assistir vídeos, de construção, de jardinagem, de animais, de muitas coisas, músicas também, eu adoro, então assim, eu quero passar pras pessoas, né, algo assim, que nem eu gosto de ver, eu gosto de ver o dia a dia, eu gosto de ver as pessoas falando o que pensam, e o que eu gosto de fazer, e é isso que eu quero passar pra vocês, viu, meus amores, então, um beijo bem grande no coração de vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, cheio de paz, muita música, muita festa, muita alegria, e se você estiver em um lugar sozinho, então, que você tenha uma paz, eu acredito muito grande, né, e gente, obrigada, né, pela atenção, e vocês tenham um ótimo dia, e um beijo bem grande.